Learn and play Comece a estudar o Islã por este livro Nossos antepassados virtuosos já sabidos do Ahl As-Sunnah e Al-Jamah O povo da Sunnah e da congregação davam uma grande importância a este liberto Abençoado pelo grande benefício que ele tem e que fez dele uma regra Ou uma vez para se adquirir conhecimento religioso Portanto, nós seguimos o mesmo passo deles e seguimos a mesma metodologia Nenhuma pessoa está livre da necessidade de estudar este livro Pelos princípios que ele abrande e a pela obrigação de se ter uma crença absoluta nesses princípios Sem divisos e sem ter dúvidas a respeito deles Os livros do autor se caracterizam por A falicidade e a clareza Os assuntos são acompanhados pelas suas defesas evidências Os assuntos são reunidos, organizados e a quantidade é amaneciada para depois começar a explicação A grande quantidade de duplicas feitas para o leitor e para quem ouve suas obras Quais são as três perguntas importantes? Quem é seu senhor? Qual a sua religião? Quem é o seu profeta? Quais são os benefícios de estudar essas três perguntas? Se você estudar essas três perguntas e agir de acordo com suas agências Depois de válvulas e tiver paciência para adquirir conhecimento nelas Tiver paciência para praticá-las e divulgá-las com a premissão de Allah Você conseguia respondê-las no tumulo Tiver paciência para praticá-las